Nesse vídeo a gente vai fazer a montagem do movimento central do pé de vela e do sensor de giro. Para isso a gente vai utilizar essas ferramentas que estão aqui. Primeiro a gente tem aqui a graxa, a gente tem o soquete para instalação do movimento central, o soquete de 14mm para fazer o aperto do parafuso do pé de vela, essa ferramenta para dar o torque no pedal, chave catraca, chave de pedal e o torquímetro. Então com essas ferramentas em mãos é que a gente vai conseguir fazer todo esse procedimento. Antes da gente começar a montagem tem uma informação muito importante para passar para vocês. Na hora da montagem do sensor no movimento central tem que se atentar ao seguinte. A gente tem aqui o movimento central onde vai ter aqui o sensor encaixado e esse ponto, essa ponta preta, ele que vai fazer a leitura da passagem desses ímãs. Isso é muito importante porque se eu não tiver o pulso chegando aqui não chega informação no módulo. Consequentemente o motor não vai ser acionado. Então tudo começa aqui ao pedalar. Por isso que existe uma distância que tem que ser respeitada. Na hora do encaixe, a distância aqui entre o sensor, que é essa peça preta aqui e o disco, os ímãs, ele tem que ser de 3mm. Então quando você fizer a montagem, no final, no encaixe, essa distância aqui ó, ela tem que ser de 3mm. Você tem que fazer essa conferência no final da montagem. Dito isso, a gente pode ir para a montagem do movimento central. Tudo preparado, eu tenho o movimento central, o sensor de giro, o pé de vela e por fim eu tenho o par de pedais. São essas peças que a gente vai instalar neste vídeo, começando pelo movimento central e o sensor de giro. As primeiras peças a serem instaladas serão o sensor e o movimento central. O movimento central ele vem aqui, encaixa no sensor, a gente vai rosquear a peça lá no quadro. A posição do sensor é exatamente essa aqui ó, com esse receptor para o lado de fora. Toda essa parte de trás que tem o cabo e essa caixa preta, ela fica para baixo da caixa do movimento central. Então é nessa posição que ele vai ficar, ok? Para você instalar, aplica um pouco de graxa na rosca. Encaixa o movimento central ou o sensor. E aqui o sentido de aperto dessa peça do movimento central é rosca esquerda. Ou seja, você vai girar no sentido anti-horário. Esse aqui é um soquete próprio para movimento central de ponta quadrada. Você vai girar ele no sentido anti-horário. Interessante que você gire para o sentido horário só para achar o começo da rosca. Você vai ouvir um barulho aqui. Pronto. Achou o começo da rosca e você aperta. Aperta até ele ficar firme. Quando ela ficar firme, você posiciona o sensor. Vou usar a chave catraca para dar um pouco mais de alavanca. E aqui você segura o sensor para ele não sair do lugar. E agora a gente vai usar o torquímetro. A faixa de torque costuma variar entre 35 e 50 N. A gente vai colocar 40 N neste caso aqui. Aí você segura bem o sensor para ele não girar. Finalizado o torque, eu vou virar a bicicleta para mostrar para vocês por baixo qual é a posição que esse sensor tem que ficar. Importante lembrar que na hora que você der o torque no movimento central, esse sensor pode girar. Girando, essa ponta aqui, ela pode encostar aqui no quadro e quebrar o sensor. Portanto, na hora da instalação, procura colocar de forma que fique esse espaço e preservar o sensor. Então esse é o cuidado na hora da instalação. Aproveitando que a bicicleta está invertida, ou seja, a gente está do lado esquerdo da bicicleta. O movimento central, passando um pouco de graxa na rosca, igual nós fizemos do outro lado. Vou instalar aqui. E nesse caso, o movimento central do lado esquerdo, a rosca dele é uma rosca direita, ou seja, sentido horário. Como vocês podem ver aqui. Vamos apertar, deixar bem firme. E aí na sequência a gente vem com o torquímetro para finalizar o aperto. Vou dar o mesmo torque que eu dei do outro lado, vou dar 40 N. Dado o torque, já aproveitando, já vou colocar aqui o pé de vela do lado esquerdo, que é isso aqui. Pé de vela de ponta quadrada, colocando aqui o parafuso. O parafuso tem um encaixe aqui de 14 milímetros. Colocando aqui. Pedi ajuda aqui para a chave catraca. Também eu vou finalizar com o torque. Os torques são muito parecidos. Eu vou dar 40 N aqui também. Pronto. Feita a instalação. Eu vou partir para o outro lado. E o procedimento basicamente é o mesmo. Agora a gente vai instalar o disco do sensor. Se você olhar aqui, ele tem umas setas aqui gravadas nessa parte preta aqui. Que indicam o sentido de giro desse sensor. Então se você reparar, ele tem uma seta nesse sentido. Então o pé de vela ele vai girar nesse sentido. Então só tomar cuidado com o lado. Vou colocar aqui, instalar. Firme. E aí eu vou vir com o pé de vela. Que vai pressionar esse disco. Tem que ser exatamente o braço desse pé de vela invertido com o braço do outro lado. Ok? Aí eu venho com o parafuso. Apertando aqui o parafuso. Soquete 14mm. Apertar um pouquinho. Deixa firme. Venho com o torquímetro agora. E finalize o aperto. Feito a instalação dos dois pés de velas. Aí a gente tem aqui. São duas tampas de acabamento. Aí você vai colocar ele. Tem uma espécie de um corte. Aqui no detalhe. Na parte de cima. Essa parte parece um corte. Você vai colocar virado para o lado do pé de vela. Vai encaixar. Firme aqui. L. E o mesmo você vai fazer lá do outro lado. E a gente vai também instalar já os pedais. Então eu tenho aqui os dois pedais aqui. Fica atento ao lado dos pedais. Os pedais eles tem o lado direito e esquerdo anotados. Normalmente anotados no eixo. Então vou tentar mostrar aqui no detalhe. Esse aqui está escrito L. Ou seja esquerdo. E aqui tem uma letra R. Que seria o lado direito. Outra dica. É você olhar o eixo aqui ó. Exatamente aqui. Eu tenho algumas ranhuras. E desse lado de cá. Ele é liso. Toda vez que você tiver uma ranhura. Uma marca. Uma risca. Em um dos pedais. E o outro. Ele for liso. O que tiver marca. Sempre vai ser do seu lado esquerdo. Ok. Eu vou passar um pouquinho de graxa na rosca. Esse lado. O lado direito. E o pedal do lado direito. Ele é rosca. Direita. Ou seja. Sentido. Deixa eu gerar aqui. Sentido. Horário. Depois que você. Enroscar aqui um pouquinho. O começo do eixo. Você pode utilizar a chave de pedal. Cuidado para a chave não riscar o pé de vela. E você vai pedalar como se fosse para trás. Dessa forma. Até ele ficar firme. Opa. Ficou firme. Do outro lado. A gente vai fazer a mesma coisa. Passa um pouco de graxa aqui na rosca. Lembrando que o pedal do lado esquerdo é rosca esquerda. Ou seja. Anti horário. Coloco aqui. E giro no sentido anti horário. A hora que ele pegar um pouco de rosca. Eu já pego a chave de pedal. Encaixo a chave no pedal. E vou pedalar para trás. Tomando sempre o cuidado de não riscar o pé de vela. Até ele ficar firme. Ficou firme. Para finalizar a gente vai dar o torque. Recomendado pelo fabricante de 35 a 55 newtons. E eu vou utilizar. Essa ferramenta. Se você olhar aqui. Ele tem um desenho. Indicando que a ferramenta. Ele tem que ficar a 90 graus. Em relação ao braço do torquímetro. Que é essa posição. 90 graus. Posiciono aqui o torquímetro. Fosca direita. Para cá. Então eu vou baixar. O torquímetro. Enquanto eu segura. O outro pé de vela. Pronto. Do outro lado. Encaixado. Empurro o torquímetro para baixo. E o outro pé de vela vai ser o meu apoio. Pronto. E assim a gente finaliza esse tópico. E nos vemos no próximo vídeo.